Oi pessoal, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que tá sendo o feriadão de vocês aí pessoal? Aqui em casa vocês já viram né? 11, a gente tá aproveitando a vovó Muita comidinha, muito pitico Vovó fez uma comidinha baiana aqui pra gente gostosa Eu vou mostrar aqui pra vocês pessoal, uma muquequinha de peixe ó Comenta aí meus amores, como é que tá sendo o feriadão de vocês Estamos aqui com a vovó Maria, fala oi vovó Maria Pessoal, dá oi aí Vamos aproveitar a vovó e a turminha pessoal Deixa seu like, comenta, compartilha Se ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal viu? Beijo meus amores Mamãe tá em casa aí Muquequinha de peixe Pirãozinho Cortadinho De abóbora, coqueabo Camarãozinho Farofinha Arrozinho Pai E o vinagretezinho Tô na praia I tremendo Tchau Then over Tchau Lemos Tchau Se bom O que é isso?